Olá, boa noite. 18 horas 30 minutos e está começando o Consumidor em Pauta, programa da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês já sabem que todas as noites a gente tem aqui um especialista, mais de um, para responder as perguntas que vocês nos mandam. E é muito importante a participação de todo o telespectador e por isso eu já digo para vocês que vocês podem mandar perguntas através do telefone 32 30 15 30, através do nosso WhatsApp também, que é o 984516352, eu vou repetir, mas está na tela, 984516352, ou então o nosso e-mail, velho e tradicional e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Através desses instrumentos aí vocês podem mandar as perguntas e mandem porque elas chegam aqui e a gente vai respondendo na medida em que elas forem chegando. Nem sempre dá para a gente responder todas, mas a gente responde no programa seguinte, tá bem? Então vamos lá. Eu vou até botar o óculos hoje, porque mais cedo, porque eu tenho o prazer de receber hoje aqui dois convidados. Primeiro, o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que já é nosso velho conhecido. Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem? É um prazer enorme estar aqui de volta. E hoje eu tenho o prazer também de receber, convidado do doutor Marcelo e convidado desse programa, o juiz Luiz Henrique Tati, que é coordenador do SEJUSC, Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Justiça e do Trabalho de Primeiro Grau aqui em Porto Alegre. Boa noite, doutor. Boa noite, Machado. Agradeço a oportunidade, em nome do Tribunal Regional do Trabalho, de estar aqui. Eu já posso começar perguntando pro senhor, então, que é pra gente já deixar o telespectador bem à vontade e saber com quem a gente está tratando aqui, né? Porque as perguntas podem chegar e eles já podem, inclusive, se referir ao juiz Luiz Henrique Tati e ao doutor Marcelo, fazendo as perguntas que vocês tiverem dúvidas sobre direito do trabalho. Um relatório do ano passado, doutor Luiz Henrique, do Conselho Nacional de Justiça, apontou que, dentre os órgãos do Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho é a que fez mais acordos. Segundo esse relatório, 25,3% dos processos acabaram em acordo contra 9% da Justiça Estadual e 3% da Justiça Federal. É isso mesmo, doutor? E por que no Brasil nós temos tantos litígios? Sim, esses dados são do CNJ, né? Como tu observaste. E a Justiça do Trabalho, ela tem essa característica, né? Sim. De fomentar a conciliação. Ocorrem, de fato, muitas conciliações na Justiça do Trabalho. Eu sempre faço registro de que, no passado, hoje, várias do trabalho se chamavam de juntas de conciliação e julgamento. Então, eu sempre digo que o nosso primeiro sobrenome na origem é conciliação. Então, nós temos, de fato, essa característica de se conciliar, se buscar uma solução conciliada na Justiça do Trabalho. A própria CLT impõe ao juiz do trabalho que trabalhe, enfim, busque a conciliação, tente a pacificação entre as partes. Então, nós temos, de fato, essa característica. Estes números, até no Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul, são um pouco mais elevados. Ano passado, o nosso percentual de acordos ficou em 42% na Justiça do Trabalho gaúcha. É um percentual bem significativo. E por que existem tantos litígios assim na Justiça? Porque tem muito desemprego, porque muita gente aposta para a rua, os pessoal não pagam direito. Esses dias a gente comentou sobre isso. O número de litígios, ele tende, de fato, a aumentar em épocas de desemprego. Nós tivemos um período aí, um índice de desemprego baixo, pouco tempo atrás, o número de litígios se manteve praticamente estável. Quando voltou a aumentar o índice de desemprego, aumenta, de fato, o número de litígios trabalhistas. É um fenômeno que, de fato, tem alguma vinculação. Se a pessoa perde o emprego, vai recorrer. É, e nós também, o fenômeno da crise econômica ocorre, então, que muitas vezes os empregadores não conseguem sequer satisfazer aqueles direitos mais básicos do empregado, como, por exemplo, o pagamento de verbas recisórias. E aí, isso acaba levando a pessoa a procurar o Judiciário Trabalhista para tentar a reparação desse dano. Em épocas de crise, inclusive, né, doutor, o que eu vejo, o que eu percebo? Que, como não há o acordo, os processos acabam se avolumando. As audiências que, antes, nós tínhamos um intervalo entre a primeira e a segunda audiência de, sei lá, três meses, cinco meses, seis meses, sete meses, hoje, tem situações em que nós temos uma segunda audiência de um processo, pautada já para 2019. Então, a crise afeta também o tramitar dos processos, alonga os processos, né, tornando eles cada vez mais prejudiciais, do ponto de vista econômico, para o reclamante que pretende receber os seus valores. Sim, a pessoa que está desempregada e que faz uma reclamatória trabalhista, ela espera receber porque aquele é um dinheiro que pode ajudar. Mas se demora dois, três, quatro anos, aí a pessoa acaba se prejudicando mesmo. É, e por isso que a Justiça do Trabalho também tem investido ainda mais na conciliação, né. Este SEJUSC, que hoje eu sou o coordenador aqui no Rio Grande do Sul, ele é bem recente, é uma resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, de setembro de 2016, que determinou aos tribunais regionais a criação desses centros de conciliação como uma forma de incentivar ainda mais, né, de fazer um volume maior de audiências específicas para a conciliação, justamente para tentar, porque a conciliação, ela abrevia, de fato, o tempo de tramitação do processo, ela traz uma solução mais rápida. Ela só acontece quando as partes querem conciliar, ou se uma das partes não quiser... É, sem dúvida. As partes têm que agir de forma colaborativa para se chegar a um acordo, né. O acordo é uma solução construída pelas partes. O juiz até pode sugerir, tentar auxiliar na construção dessa solução conciliada, mas os protagonistas dessa solução são, sem dúvida, algumas partes e os seus advogados. Então, então, eu tenho mais algumas perguntas aqui para ele fazer, mas eu também não vou deixar o doutor Marcelo tão quieto aqui, porque senão ele fica aqui e não trabalha também. E ele recebe muito bem, paga. Tá bom. Não recebe nada, mas trabalha bastante. Doutor Marcelo, o Sandro, que mora na cidade de Gravataí, ele quer saber o seguinte. O empregado, para ter direito a horas extras, tem que assinar um contrato prévio com o empregador? Não, Sandro. Não há necessidade de assinatura de um instrumento, de um contrato prévio com o seu empregador. Aliás, a própria CLT, ela define contrato de trabalho como aquele acordo expresso, ou seja, escrito, verbal e até mesmo tácito. O acordo tácito é aquele acordo que independe da própria vontade das partes. Mas basta que os requisitos do artigo 3º da CLT estejam presentes, que aquela relação vai deixar de ser uma relação de trabalho e passará a ser uma relação de emprego. Mas aí como é que fica? Se eu não tenho um contrato de trabalho, como vai ficar no caso do nosso telespectador? Bom, na ausência de um contrato de trabalho e até mesmo na presença dele, nós temos a aplicação das normas. Que normas? Nós temos primeiro, em relação à jornada, a própria Constituição Federal, que prevê uma jornada de 8 horas diárias. Depois, nós temos a própria CLT, que prevê os intervalos. E também eu poderia citar, como fonte normativa, os próprios acordos coletivos, as normas coletivas. Ele não nos falou qual a categoria que ele pertence, mas certamente ele pertence a alguma categoria que tenha as suas peculiaridades através dessas normas coletivas. Portanto, ele poderá ficar tranquilo que, ainda que não haja um acordo escrito, prevendo as questões de horas extras, ele vai ter direito, sim, à jornada extraordinária. É sempre bom a gente ressaltar que o melhor seria que tivesse um acordo escrito. Mas não havendo, o nosso telespectador pode ficar tranquilo que não terá problema depois. Doutor Luiz Henrique, o senhor disse, mas eu vou pedir que o senhor repita, por favor, esse conselho, o Sejusk, é relativamente novo. E como é que ele funciona, assim, na prática, exatamente, uma pessoa que quer procurar o Sejusk, ela vai encontrar o quê nesse centro? Embora esse centro de conciliação seja uma novidade, o Tribunal Regional do Trabalho já tinha um juízo auxiliar de conciliação. Agora houve uma mudança na nomenclatura para adaptação à resolução do Conselho Superior. O procedimento é simples, a gente sempre sugere que as partes procurem, em primeiro lugar, a vara do trabalho onde tramita o seu processo, faça um requerimento de audiência de conciliação. O juiz da vara, tendo pauta disponível, vai designar uma audiência de conciliação para esse processo e, não sendo possível, ele remeterá esse processo lá para o centro de conciliação onde ocorrerá a audiência. Então, já vou aproveitar e já vou lhe fazer uma pergunta que chegou aqui do Paulo, que mora aqui em Porto Alegre. Ele quer saber quais são os processos designados para o Sejusk. Existe algum critério ou qualquer processo pode ir parar lá? É, nós temos essa modalidade, como eu falei, mediante requerimento das partes e aí o juiz natural, digamos, do processo da vara de origem, não tendo pauta disponível, ele pode fazer a remessa desses autos para o centro. Ou ainda a possibilidade de o próprio tribunal provocar isso de ofício, ou seja, selecionar alguns processos para um determinado projeto. Nós temos alguns projetos específicos. Um deles se chama, por exemplo, pré-sentença, que envolve processos que estão aguardando, estão conclusos aguardando a aprovação de sentença. Nós temos um projeto novo agora para audiências iniciais, onde a primeira audiência do processo ocorre também no centro. Esses são provocados de ofício pelo próprio tribunal a partir de uma seleção. São projetos permanentes. Esse das iniciais é um projeto novo, um projeto piloto que está iniciando. E qualquer pessoa, a pessoa que está com um processo na justiça pode procurar ou ele é provocado pelo juízo à parte? Não, ela pode procurar de duas formas. A gente sempre sugere a procurar primeiramente a vara de origem, fazer essa solicitação na vara de origem e já sugerindo ao juiz que se não tiver pauta disponível que mande para o centro ou mandando um e-mail para o próprio centro. Nós sugerimos sempre a procurar primeiramente o juízo de origem porque a tramitação acaba se tornando mais rápida. Porque o Sejus que não tem como avocar os processos, ou seja, pegar os processos da vara, precisa que o juiz prorrogue a competência para a audiência de conciliação. Então, se ele faz o requerimento direto no Sejus, que o caminho é um pouquinho mais demorado, porque eu vou ter que solicitar ao colega a prorrogação de competência, enquanto que se ele pede direto na vara e o colega manda o processo, a prorrogação já foi feita automaticamente. Fica mais rápido. É mais rápido. Machado, me permite uma perguntinha? Os processos do Sejus que aqui de Porto Alegre, somente eles é que tem esse acesso ao Sejus que ou da grande Porto Alegre também? Como é que funciona? Tem os Sejus que espalhados pelo Estado? Para as pessoas que estão no interior nos ouvindo, como é que funciona isso? Doutor Marcelo, no momento nós temos apenas um único Sejus que no primeiro grau e outro no segundo, ambos com sede em Porto Alegre. A nossa jurisdição, entretanto, é em todo o Estado do Rio Grande do Sul. De modo que nós também podemos fazer audiências de processos do interior do Estado. Obviamente que no interior a gente tem a dificuldade do deslocamento das partes. Nós agora recentemente também criamos uma ferramenta de... Fazer um acordo. Essa é uma situação que por vezes ocorre, de modo especial, quando o tempo da tramitação se alonga. Mas o advogado desaparece, pode? É. Acontece isso. Não é o caso do doutor Marcelo. Não, por vezes ocorre. Até mesmo, nós temos hoje, por exemplo, um tipo de trabalho que é feito, que é tentar cobrar o processo. A Justiça do Trabalho pode fazer a execução de ofício, que a gente chama, ou seja, tentar cobrar o processo independentemente do impulso pelo advogado. E muitas vezes acontece de se conseguir, ou seja, a Justiça do Trabalho atuando de ofício, conseguir a execução de um processo e aí na hora de pagar não encontrar o advogado. E aí se descobriu, olha, o advogado faleceu e o processo ficou tanto tempo parado que o cliente não procurava o advogado, não ficou sabendo do falecimento. E aí o judiciário tem que fazer esta procura. No caso dela, o que eu sugiro, na verdade, é ela, enfim, talvez procurar a ordem dos advogados para ver se esse advogado continua com o cadastro ativo, continua trabalhando. E se a resposta for negativa, talvez procurar um outro advogado ou procurar o próprio judiciário, a vara de origem, para tentar, então, impedir o agendamento de uma audiência. Mas acho que a primeira providência seria ela procurar ver se o advogado, de fato, permanece trabalhando ou não. Ela não pode conversar com o empregador dela para tentar um acordo? Não se recomenda, quando há advogados constituídos nos autos, que as partes façam essa conversação pela via direta. Essa é uma situação, digamos, excepcional. Eu, antes do programa, estava conversando aqui com o doutor Marcelo, com o doutor Luiz Henrique, e estava lembrando a eles o seguinte, como eu sou muito mais velho que eles, bem mais velho, no meu tempo de jovem, de gorila, em São Gabriel, o juiz era um senhor, assim, normalmente de cabelos brancos. Hoje a gente está vendo o doutor Luiz Henrique aqui, um absolutamente jovem, né? É um juiz. Então, aquela figura ainda bem, não nada contra os juízes mais velhos, mas o juiz agora vai envelhecendo no trabalho, é isso, né? Sim. Você era daqui de Porto Alegre mesmo? Sou, sou de Porto Alegre. O senhor é? Sou de Porto Alegre também. Então, sou eu que sou de São Gabriel, então tá... Mas tem muita gente que diz que é de São Gabriel só para se exibir, eu não sou de lá mesmo. Então, isso é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro. Doutor Luiz Henrique, muito obrigado pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos que deu. Tomara que esse Sejus, que esse centro que o senhor coordena tenha todo o sucesso, e que as audiências, não digo proliferem, mas que elas comam mais rapidamente para o bem de todos nós. Certo. Eu quero só agradecer mais uma vez o convite e fazer uma espécie de propaganda aqui para os advogados, de modo especial que estão nos assistindo. Nós temos uma campanha no Foro Trabalhista de Porto Alegre, que eu posso dizer que ela é encampada por todo o Judiciário Trabalhista, de incentivo ao procedimento sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo, ele é para processos com até 40 salários mínimos, o valor da causa na Justiça do Trabalho. E por que eu vou aproveitar e fazer esse incentivo? Porque o procedimento sumaríssimo, ele é o que eu chamo de um amigo da conciliação. O índice de conciliações no procedimento sumaríssimo é muito maior, e ele é um procedimento simplificado, mais rápido. Ele prevê uma única audiência e não audiências fracionadas, como ocorre no rito ordinário. E o principal, o advogado já apresenta os valores dos pedidos, e isso realmente facilita muito a negociação. Porque as pessoas já sabem ali qual é o valor daquele direito que está sendo pleiteado, qual é a expectativa, enfim, de uma possível condenação. Então, a gente tem feito uma campanha até incentivando que façam até fracionamento de ações. Muitas vezes, olha, ao invés de fazer uma única ação com pedidos que vão exceder 40 salários mínimos, talvez seja o caso de fazer duas ou três ações menores, que vão ter uma tramitação mais rápida e vão facilitar, sem dúvida alguma, a conciliação. Use sempre o nosso fogão para divulgar o que o senhor bem entender aqui. O que agradeço. Está à disposição. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Uma boa noite. E volte sempre. Amanhã nós estaremos de volta aqui. Amanhã nós vamos tratar de direito do consumidor. Estará conosco o professor Claudio Bonato, que vocês conhecem muito bem. Então, a todos vocês, muito obrigado. Até amanhã. Boa noite. E até lá. O que faz um banco ser grande? É a gente falar a sua língua. É ter o seu jeito. É estar sempre do seu lado. Ali na esquina ou no mundo inteiro. É fazer aquilo que só um banco que é nosso pode fazer. Reinvestir os recursos. Aqui mesmo. No Sul. É isso. O Banrisul só é grande porque a nossa gente é grande. Banrisul. O grande banco do Sul. Há mais de 40 anos, seu Nelson trabalha no campo. A lavoura de milho, localizada no município de Teutônia, está do jeito que o agricultor gosta. E a expectativa para a colheita não poderia ser melhor. A expectativa que eu estou tendo é em torno de 170 sacos. Porque tem gente aí que colheu muito mais. Mas é o milho mais cedo ainda. Tem muita gente que colheu até 200 sacos por aqui nessa região agora. Eu acho que é uma das melhores safras que até hoje a gente tinha escutado nessa região. A produção de milho estimada aqui no estado, segundo a Emater, é de 5,6 milhões de toneladas. 35% da área já foi colhida. Além dos bons números, o que impressiona é a excelente qualidade do produto. Os grãos estão bem desenvolvidos. E os produtores estão colhendo as lavouras dentro dos parâmetros de umidade ideal. As lavouras, em geral, estão apontando índices de colheita muito acima dos esperados na época do plantio. Isso se deve principalmente aos fatores climáticos. A gente saiu numa expectativa de um pouquinho além de 100 sacos por hectare. E hoje tem lavouras chegando facilmente a 170, 180. Com algumas chegando inclusive a passar de 200 sacos por hectare. O principal fator foi a questão da regularidade das chuvas. Que elas vieram exatamente nos pontos em que a planta precisava daquele volume de água. A safra também tem dado boas notícias para os produtores de arroz. A estimativa é que sejam colhidas em torno de 12 milhões de toneladas do grão no Rio Grande do Sul. Que é o maior produtor de arroz do país. A conciliação virtual, na verdade, é uma ferramenta que permite a conversação entre os advogados. Ela serve fundamentalmente para isso, para provocar que os advogados conversem. Nos processos que tramitam por meio eletrônico, existe essa ferramenta que está disponível ali no site. Faça o acesso no site do tribunal, que é o www.trt4.jus.br. Ali tem um ícone de conciliação virtual que as partes acessam, tem um manual, ele é muito amigável a utilização dele. E essa ferramenta que é basicamente para conversação entre os advogados sem intervenção direta do judiciário, ela também nos possibilita a realização de audiências por meio eletrônico. Essa ferramenta, ela funciona como uma espécie de chat. Eu até digo que ele é muito semelhante ao WhatsApp Web. Então, permite que as pessoas conversem ali como se fosse um grupo de WhatsApp. Cada um no seu... Fazemos dois advogados, cada um no seu escritório. Vai ter alguém do judiciário, ou um juiz, ou um servidor capacitado para tanto, que vai poder presidir uma audiência por meio eletrônico. Que bom. Então, os processos do interior... E o horário de funcionamento é o mesmo do horário tribunal? Nesse caso, dos eletrônicos? A ferramenta, ela fica disponível 24 horas para a conversação. Em caso de designação de audiência, obviamente, daí é marcado um dia e horário para que as partes interessadas e o representante do judiciário ingressem ali naquele chat no mesmo momento. Tomara que a partir de amanhã, quando o senhor chegar lá para trabalhar, tenha um monte de pedidos lá. É, assim esperam. Mas é curioso, nós temos em um mês, mais ou menos, de utilização dessa ferramenta, mais de 100 pedidos iniciados. Que coisa boa. Três acordos celebrados no próprio ambiente de conciliação virtual até então. E muitos nós notamos que a conversação inicia ali naquele ambiente e depois a petição é protocolada nos próprios autos. Então, provoca também um acordo, muitas vezes, aquela conversação inicial. Que bom. Isso aí tudo vai agilizando, né? A pessoa que tem necessidade de que as coisas se resolvam o mais rapidamente possível, consegue através dessa ferramenta, desse centro que o doutor Luiz Henrique está falando para a gente, que é realmente uma coisa maravilhosa. Mas nós vamos saber mais dele daqui a pouco. A Juliana, aqui de Porto Alegre, o doutor Marcelo, quer saber o seguinte, o intervalo de almoço é computado ou não na jornada de trabalho? Não, Juliana. O intervalo de almoço, aquele previsto lá no artigo 71 da CLT, ele é considerado um período de suspensão do contrato de trabalho. Ele não é computado para efeitos de apuração da jornada. Vamos imaginar um trabalhador que trabalha quatro horas pela manhã e quatro horas pela tarde. Ele começa a trabalhar lá às oito da manhã, vai até o meio-dia, ao meio-dia ele para, faz o intervalo até a uma, a uma ele retorna e termina a jornada às 17 horas. Essa uma hora, ela não vai entrar, não vai ser computada na jornada. É claro que aqui nós não estamos falando da falta do intervalo. Nós estamos falando do intervalo. Ela perguntou se o intervalo seria computado ou não na jornada. Não, não é computado na jornada. Agora, muitas vezes o trabalhador não possui o gozo de sua hora intervalar completa. Às vezes ele só consegue gozar 30 minutos, 40 minutos. Nesses casos em que não se pode, o trabalhador não pode usufruir da sua hora intervalar completa, aí nós temos a incidência de uma súmula 4.7.2.TST, que diz que vai ser devido a ele aquela hora integral como uma espécie de indenização por aquele intervalo não gozado. Mas a resposta à pergunta é não. Não entra no cômputo da jornada normal de trabalho. Eu tenho uma pergunta aqui que me passaram aqui pelo ponto. Eu não consegui anotar todos os dados, mas é uma pessoa que... Ah, agora estão me informando aqui. Que é a Silvana aqui, de Porto Alegre. Ela disse que sofreu um acidente de trabalho, código 91. E ela quer saber o que ela faz. É isso, Isabel? Quais os direitos que ela tem, doutor Marcelo? Olha, se ela sofreu um acidente de trabalho, ela deve estar afastada, já tem o código 91. Ela vai ter, no seu retorno, ela vai ter a garantia de emprego de 12 meses. E ela tem que encaminhar. Não sei se ela já chegou a encaminhar ou não, mas ela vai ter que encaminhar, vai ter que ser deferido o benefício, tudo. Após o retorno dela, ela vai ter esse período de garantia de emprego de 12 meses. A Silvana quer saber também questões de aposentadoria, mas essas questões de aposentadoria a gente vai tratar na sexta-feira aqui, quando o doutor Gustavo ou o doutor Dizel estiverem aqui. Isso é ficar mais tranquilo. Tá bom, Silvana? Pode mandar a pergunta para a gente, bem esclarecidamente, que nós vamos responder. Doutor Luz Henrique, os acordos, a Carolina aqui de Canoas quer saber, os acordos podem ser feitos em qualquer fase do processo ou só no início, na primeira audiência? Carolina, não pode. Podem ocorrer em qualquer momento do processo. Inclusive, nós temos uma inovação até no próprio Código de Processo Civil, que tem agora um dispositivo expresso, um novo código, incentivando que a conciliação tem que ser buscada a qualquer momento. Tenho falado bastante sobre isso, que ele até estabelece como um dever de juízes, advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos, o incentivo à conciliação a qualquer momento. Então, de fato, a conciliação pode acontecer em qualquer fase do processo, em qualquer momento que o processo esteja. Deixa eu lhe fazer uma pergunta de curioso aqui, porque é o que eu sou aqui. Eu pergunto para os advogados e sou jornalista, muita gente pensa que eu sou advogado. Não sou, sou jornalista. Até brinco com alguns advogados mais jovens do que eu, mais jovens do que eu, todos são, né? Mas, se você não souber, pode deixar comigo que eu sei a resposta. É uma questão do tempo que a gente vai e das perguntas que são recorrentes aqui. O que eu queria lhe perguntar agora, eu já até fui falar outra coisa e esqueci. Bom, ah, não, o que eu ia lhe perguntar era o seguinte. Se durante o acordo, a pessoa vai lá, o empregador vai lá e faz um acordo com o empregado, olha, vai ser assim o acordo. Se uma das partes, ou seja, o empregador não cumprir esse acordo, isso aí causa um problema grave para ele? Normalmente, os acordos, eles preveem a cláusula penal, que é uma espécie de multa por descumprimento. Normalmente, é estabelecido um percentual sobre a título de cláusula penal pelo descumprimento. Havendo esse descumprimento, a parte, enfim, o empregador que não cumpriu vai ter que pagar o valor do acordo acrescido desse percentual estabelecido a título de cláusula penal. Isso acontece muito, doutor? Tem algum descumprimento, não vou dizer que não existe, mas isso também não é um dado estatístico, digamos, fidedigno, não existe um controle estatístico, até tentei me certificar, mas não temos, infelizmente, um controle estatístico. Mas, empiricamente, eu posso dizer, pela experiência, analisando que o descumprimento de acordos, ele não é tão alto assim, ele tende a ser baixo justamente porque foi uma solução construída pelas partes. Normalmente, o descumprimento, ele decorre de alguma dificuldade que surgiu no meio do caminho, digamos, para quem teria que pagar a obrigação. Mas quem vai lá e acerta é porque acerta dentro das condições que pode. Na grande maioria das vezes, sim. Na grande maioria, sim. Doutor Marcelo, o Lourenço, que mora em Solopoldo, diz que é aposentado, mas trabalha como zelador em um condomínio. Como o meu empregador não está me pagando corretamente, quero pedir demissão. Se eu fizer isso, tem direito de sacar meu fundo de garantia? Lourenço, né? Lourenço, regra geral. Aquele trabalhador que se demite, ele não tem direito a movimentar e a sacar o fundo de garantia. Essa é a regra geral. Porém, tu nos traz na pergunta uma informação muito importante, tu nos refere que é aposentado. Na condição de aposentado, a própria lei do fundo de garantia autoriza a movimentação e o saque do fundo de garantia. Seja a aposentadoria que for, aposentadoria por termos de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, qualquer uma vai lhe dar o direito ao saco do fundo de garantia, mesmo tendo pedido demissão. Agora, Machado, ele nos faz uma colocação importante que eu trago aqui. Ele nos refere que o empregador dele não está pagando corretamente. E ele pergunta se pode se demitir. Não, não é o mais indicado. Por quê? Porque se o empregador está falhando nas suas obrigações básicas de pagar salário com pontualidade, de depositar fundo de garantia, de recolher o INSS, de pagar as horas extras, se o empregador é que está falhando, não se deve se demitir. O trabalhador deve procurar um advogado para que este ingresse com uma ação de rescisão indireta do seu contrato de trabalho. Por quê? Para atribuir ao empregador a culpa pelo desligamento. Na realidade, não é o trabalhador que quer genuinamente se desligar. E sim, ele está tendo essa decisão motivada por uma falta cometida pela empresa. Então, fica a dica, não só para o nosso telespectador, como para todos que estejam nos assistindo, que sempre que o empregador falhar nas suas obrigações, procure um advogado para ingressar com uma ação de rescisão indireta do seu contrato de trabalho. Olha aqui, doutor Luiz, que interessante essa pergunta da Patrícia, que mora em Alvorada. Ela diz que tem um processo que já tramita há bastante tempo, e agora ela não encontra mais o advogado dela. Ela quer saber se, nesse caso, ela tem como fazer um acordo. Essa é uma situação que, por vezes, ocorre, de modo especial, quando o tempo da tramitação se alonga. O advogado desaparece, pode, acontece isso. Não é o caso do doutor Marcelo. Não, por vezes ocorre. Até mesmo nós temos hoje, por exemplo, um tipo de trabalho que é feito, que é tentar cobrar o processo. A Justiça do Trabalho pode fazer a execução de ofício, que a gente chama, ou seja, tentar cobrar o processo, independentemente do impulso pelo advogado. E muitas vezes acontece de se conseguir, ou seja, a Justiça do Trabalho atuando de ofício conseguir a execução de um processo, e aí na hora de pagar não encontrar o advogado. E aí se descobriu, olha, o advogado faleceu, e o processo ficou tanto tempo parado que o cliente não procurava o advogado, não ficou sabendo do falecimento. E aí o judiciário tem que ter ofício, fazer esta procura. No caso dela, o que eu sugiro, na verdade, é ela, enfim, talvez procurar a ordem dos advogados, para ver se esse advogado continua com o cadastro ativo, continua trabalhando. E se a resposta for negativa, talvez procurar um outro advogado, ou procurar o próprio judiciário, a vara de origem, para tentar, então, pedir o agendamento de uma audiência. Mas acho que a primeira providência seria ela procurar ver se o advogado, de fato, permanece trabalhando ou não. Ela não pode conversar com o empregador dela para tentar um acordo? Não se recomenda, quando há advogados constituídos nos autos, que as partes façam essa conversação pela via direta. Essa é uma situação, digamos, excepcional. Eu, antes do programa, estava conversando aqui com o doutor Marcelo, com o doutor Luiz Henrique, e estava lembrando a eles o seguinte, como eu sou muito mais velho que eles, bem mais velho, no meu tempo de jovem, de gorila, em São Gabriel, o juiz era um senhor, assim, normalmente de cabelos brancos. Hoje a gente está vendo o doutor Luiz Henrique aqui, um absolutamente jovem, né? É um juiz. Então, aquela figura ainda bem, nada contra os juízes mais velhos, mas o juiz agora vai envelhecendo no trabalho, é isso, né? Sim. O senhor é daqui de Porto Alegre mesmo? Sou, sou de Porto Alegre. O senhor é? Sou de Porto Alegre também. Então, sou eu que sou de São Gabriel, então tá. Mas tem muita gente que diz que é de São Gabriel só para se exibir, eu não sou de lá mesmo. Então, isso é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro. Doutor Luiz Henrique, muito obrigado pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos que deu. Então, tomara que esse Sejus, que esse centro que o senhor coordena tenha todo o sucesso e que as audiências, não digo proliferem, mas que elas comam mais rapidamente para o bem de todos nós. Certo. Eu quero só agradecer mais uma vez o convite e fazer uma espécie de propaganda aqui para os advogados, de modo especial que estão nos assistindo. Nós temos uma campanha no Foro Trabalhista de Porto Alegre, que eu posso dizer que ela é encampada por todo o Judiciário Trabalhista, de incentivo ao procedimento sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo, ele é para processos com até 40 salários mínimos, o valor da causa na Justiça do Trabalho. E por que eu vou aproveitar e fazer esse incentivo? Porque o procedimento sumaríssimo, ele é o que eu chamo de um amigo da conciliação. O índice de conciliações no procedimento sumaríssimo é muito maior e ele é um procedimento simplificado, mais rápido. Ele prevê uma única audiência e não audiências fracionadas, como ocorre no rito ordinário. E o principal, o advogado já apresenta os valores dos pedidos e isso realmente facilita muito a negociação. porque as pessoas já sabem ali qual é o valor daquele direito que está sendo pleiteado, qual é a expectativa, enfim, de uma possível condenação. Então, a gente tem feito uma campanha até incentivando que façam até fracionamento de ações. Muitas vezes, olha, ao invés de fazer uma única ação com pedidos que vão exceder 40 salários mínimos, talvez seja o caso de fazer duas ou três ações menores que vão ter uma tramitação mais rápida e vão facilitar, sem dúvida alguma, a conciliação. Use sempre o nosso fogão para divulgar o que o senhor bem entender aqui. Eu que agradeço. Da disposição. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, uma boa noite. E volte sempre. Amanhã nós estaremos de volta aqui e amanhã nós vamos tratar de direito do consumidor. Estará conosco o professor Cláudio Bonato, que vocês conhecem muito bem. Então, a todos vocês, muito obrigado. Até amanhã. Boa noite e até lá. Boa noite.